Olá, queridos, eu sou a professora Débora Ferreira e vou estar fazendo a correção do pé de prova de espanhol primeira série, ok? Bem, vamos à primeira questão, vocês têm aí um quadrinho da Mafalda, tá? E estão destacados dois verbos, tá? Que aparecem nesse quadrinho numa determinada tirinha, tá? Que é o verbo hablar e decir, que é habló e dijo, ok? A questão é a seguinte, as formas verbales, hablou e dijo, que aparecem no primeiro globo da tira cómica, aí vem as alternativas, A, B, C, D e E primeira, tratam de uma acção que vai ocorrer no futuro lejano, letra B, são formas do pretérito perfeito, simples ou indefinido e são sempre usadas quando você quer exprimir tempo inacabado. Essas duas, tá? A e B estão incorretas, ok? Por quê? Quando fala, letra A, quando fala de uma ação que ocorreu no futuro, esse não é futuro, né? Que é falou e disse, não é futuro, tá? É o passado, então tá errada. Letra B diz aqui que o pretérito perfeito, simples ou indefinido, que são formas do pretérito perfeito, simples ou indefinido, até aí tá correto, e que são sempre usadas quando se refere, não, se quer expressar tempo inacabado, e aqui é tempo acabado, então estão incorretas as duas. Terceira, pertenência ao pretérito imperfeito, aqui não é pretérito imperfeito, então descarta essa também. Letra D, se refere a uma acção passada e são usadas para exprimir tempo acabado, essa é a alternativa correta. Portanto, letra D, letra E também está incorreta, tá? Corresponde a uma acção contínua que empieça e não é presente e siga ocorrendo no futuro. Não, essa daqui está equivocada. Então, única alternativa, letra D, questão número 1. Questão número 2 agora. Segundo o conteúdo da tira cômica, que é isso, uma charla entre Mafalda e Susanita, uma conversa entre as duas, se pode dizer que, a alternativa correta, letra B, La dúvida de Susanita, la interlocutora de Mafalda, refleja um grave problema social e merecia a pena que o sociólogo la hubiera aclarado para todos os telespectadores. Então, por ser a dúvida da Susanita, que é a interlocutora da Mafalda, reflete um grande problema social e merecia ter sido mais explorado, no caso, pelo sociólogo, ok? Ou esclarecido por ele, ok? Bem, pessoal, questão número 3, a resposta correta, letra B, ok? Em Rio de Janeiro, as pessoas suelen aprovechar todo o tempo do ócio, nas atividades que mais gostam. Ócio, tempo livre. Então, vamos lá. Vai ficar. Tomei meu coche, fui a passear, iniciei la manhã de sábado, anduve alrededor de la laguna, vi la gente que passeava. Passei mais de 2 horas observando la gente que iba e venia, sali, sali de ali, fui a la playa. Aí, continuando, uma vez mais, caminei, aí depois o outro verbo que aparece é o notar, notei, depois o verbo encontrar-se, né? Se encontraram, que aí já são eles, e por último, combinaram, ok? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola, ok? Questão 4 agora. Outra tirinha, tá? Que expressões se usam, la tira, para perguntar por el estado de una persona y hablar sobre ese estado? Vou ler a tirinha, tá? Tia Carmen, no me sinto bien. Que te passa? Me dole la cabeza, el estómago, la garganta y tengo febre. Con razón, no te sientes bien. Então, aqui, quais as expressões que foram usadas? Que te passa? No me siento bien. Então, alternativa correta, letrinha D. Questão 5. Bem, aqui, é justamente o texto de cima, tá? Então, para completar esse texto, a alternativa correta, tá? É a transcrição desse texto que está na tirinha. Alternativa correta, letra A, ok? Questão 6. O verbo doler é um verbo que tem uma estrutura distinta dos outros verbos. Pois é um verbo que só se conjuga em as terceiras pessoas e de acordo com os sustantivos. Então, eu tenho que combinar esse verbo com os substantivos, ok? Lá, frases, a barra estão incorrectas. Excepto, só tem uma frase correta aqui, que é a letra C, ok? Porque as outras frases, eu não posso, se eu estou usando o verbo no plural, ele tem que estar de acordo com o sujeito. Então, o sujeito, desculpa, o substantivo tem que estar de acordo com o verbo, os dois combinando. Por exemplo, na primeira, me duele la mano. E não me duelem la mano. O verbo foi empregado aí erradamente, tá? O verbo doler. Por quê? Porque o substantivo, a mão, está no singular e assim nas outras alternativas também, ok? Então, a única alternativa correta é a letra C. Questão 7. Os números ordinales classificam as pessoas, as coisas, as temas, etc. Em posições. Quando o noba disputar qualquer competição, sabe que existem posições e que, comumente, só são mencionadas as três primeiras posições como as mais importantes do campeonato. Mas todos os competidores são postos no ordem de logro, logro-sucesso. De acordo com o estudiado, tacha a frase incorreta. Aliás, desculpa. Tacha a frase correta. Então, aí tem quatro incorretas e uma correta. A única alternativa correta é a letra C, tá? Na questão 7. Agora, tem um texto aqui. Respirar el humo arreno. Respirar o fumo alheio. Fala aqui sobre a questão do fumo, né? De que as pessoas, elas acabam sendo fumantes passivas porque elas estão perto de pessoas que fumam, né? Que são fumantes ativos, ok? Nesse texto, nós temos aqui alguns pronomes, tá? E, dentre esses pronomes, foi retirado o nadie. Eu trabalhei isso em sala e o nadie, a tradução dele é ninguém, ok? Então, qual seria a palavra oposta aqui? Letra E, tá? Todos. Ninguém, todos, ok? Questão de número 9. La palavra nadie se classifica como pronome indefinido. Alternativa D. Questão 10. Los indefinidos son aquellos que se refieren a una persona, una cosa, sin que uno sepa quienes son ou quantos son. Es decir, el indefinido habla de una manera que generaliza el dicho. Quer dizer, fica indefinido, generalizo, ok? Então, aqui está pedindo que a frase onde o indefinido está empregado corretamente. Qual seria essa frase? Essa frase é a letra E. Já tiene bastante comida en el armario, ok? Por quê? Porque na primeira frase, deveria ser nadie, e não nada. Nadie cree en lo que se passou, e não nada cree. Ok? Está errado. Alternativa B. Lá comprei alguno mes. Está errado. Esse alguno está empregado incorretamente. Letra C. Se hay algo, e não alguien. E letra D. Não seria, no caso aqui, dijo que no quería nada para comer, e no nadie. Ok? Então, a única alternativa correta é a letra E. Bem, aqui eu termino essa correção de pé. Só fazer uma alerta ao pessoal que está estudando, tá? Módulos 22 e 23, na sua provinha, irá aparecer as partes do corpo humano. Então, fique atento. Estude as partes internas e externas do corpo humano. Se eu não me engano, o módulo 22, as partes externas, e 22, os órgãos, né? A parte interna do corpo humano. Então, não esquece de estudar isso, ok? Estude pelo pé, pelas suas anotações de sala de aula, tudo aquilo que eu falei em sala, tá? E dá uma olhadinha no livro também. Como eu falei, caem as partes do corpo, ok? Beijo, besitos e adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.